McLaren já tá mirando Alpine e pelo visto tem problema com o motor 2026 lá na Red Bull, isso tá gerando um atrito nos bastidores com a Mercedes novamente. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos as principais notícias, lembrando a vocês que nós tivemos um vídeo muito legal do showrun em Lisboa da Red Bull, se você não viu dá uma olhada, ficou excelente o vídeo, vai lá dá uma força que você não vai se arrepender. Estamos chegando no grande prêmio da Grã-Bretanha e a McLaren que foi a grande surpresa do grande prêmio da Áustria já tá mirando Alpine, essas palavras não são de qualquer pessoa, vêm do próprio Zac Brown, que é o CEO, o cara da McLaren. Em entrevista que você confere aí na descrição, ele afirma que a Alpine é completamente superável, pode até ser difícil porque eles têm um bom carro de corrida e pilotos capacitados, além de receberem atualizações, mas a curva de desenvolvimento da McLaren tem sido muito melhor do que no ano passado após a reestruturação que o André e Stella tem feito na equipe e na Áustria foi uma grande validação do que já estavam projetando. Seriam muito fortes e agora precisam garantir que isso vai se estender para as outras corridas e não ser apenas específico de uma pista. Outro detalhe interessante adicionado pelo Zac Brown é que eles têm muito mais desenvolvimento chegando, nós fizemos um vídeo aqui no canal falando das três corridas consecutivas que eles terão atualizações, que no caso Áustria, Silverstone e Hungria, e ele não quer prever onde estarão, o desejo é justamente se misturar com as quatro primeiras equipes, assim como fizeram no final de semana da Áustria, é bem ambicioso, diga-se de passagem, ele quer tá brigando ali com Aston Martin, com Mercedes, com Ferrari, conseguiram na Áustria, eu mostrei pra vocês isso com gráfico de performance, e outro detalhe interessantíssimo é que agora em Silverstone, Piastri terá as atualizações que o Norris tinha na Áustria, só que o Norris já terá também um novo pacote, algumas novas atualizações em Silverstone, então o Piastri vai tá com um pacote melhor e o Norris melhor ainda, e obviamente as outras equipes também terão atualizações, estão até falando aí que a Red Bull não vai ter, eu vou apurar isso direitinho, mas fato é que a McLaren terá mais atualizações em Silverstone, e depois do grande salto que nós vimos na Áustria, obviamente os olhos estarão voltados pra McLaren, tanto no quali, quanto na corrida por si só. Nós temos que ver se não é simplesmente característico da pista, e também se não foi apenas porque, como só teve um treino livre e as demais não conseguiram acertar seus carros. Nós só vamos descobrir quando os carros forem pra pista no sábado e no domingo mais especificamente. Mas como tá a sua expectativa pra essa McLaren, que surpreendeu a todos? Diz aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre motor de 2026, nós vamos fazer um vídeo só sobre isso, sobre toda a problemática que tá em torno desses motores, principalmente nesse período agora aí entre Silverstone e Hungria, a gente deve lançar um vídeo só sobre isso, mas agora de forma introdutória, quero trazer pra vocês duas notícias importantes que estão agitando os bastidores. A primeira é que o Angelo Rossetti, que trabalhava na Ferrari e estava sendo disputado pela Mercedes e pela Red Bull, aparentemente vai pra Red Bull pelo que está sendo falado pelo motorsport.com. Esse tipo de transação, de transferência entre funcionários é comum na categoria, só que essa em específico do Rossetti é importante pra todo o cenário que nós estamos acompanhando, porque ele é especialista em dinâmicas de fluidos e combustão. E está saindo da parte de pesquisa e desenvolvimento da Ferrari pra ir pra Red Bull com o intuito de dar uma acalmada no Christian Horner e no Max Verstappen, que estariam apreensivos com a nova unidade de potência. A Red Bull estaria visando uma mudança entre motor endotérmico e elétrico e a intenção seria valorizar mais o motor de combustão interna, diminuindo a parte elétrica e retornando a valores mais parecidos com os atuais, para superar as dificuldades de design que estão surgindo e que estão pressionando Red Bull e aparentemente também Audi. No caso Audi nós já fizemos vídeo aqui também falando que eles estariam, de acordo com rumores lá da Alemanha, estariam com problemas no desenvolvimento do seu motor. Ou seja, a Red Bull estaria com problemas no seu desenvolvimento, estariam aparecendo alguns problemas, óbvio que é melhor ter problema agora do que quando começar o novo regulamento em 2026, só que Horner e Verstappen estariam apreensivos e a contratação do Rossetti seria pra justamente corrigir esses problemas. Mas não para por aí. Nós sabemos que no mundo da Fórmula 1 as equipes têm acesso a informações das outras, seja por, entre aspas, espionagem, ficar sabendo através de um, de outro no paddock, e o Toto Wolff falou justamente sobre isso. Ele disse que Horner estaria assustado porque o programa de motores não está avançando e talvez ele queira matar as regras atuais com algumas modificações que ainda estão sendo conversadas entre equipes via Fórmula 1 pra poder bater o martelo em relação aos motores de 2026. O Wolff coloca em xeque também a motivação do Christian Horner em relação a tudo isso e óbvio que o Christian Horner respondeu falando que isso é típico do Toto Wolff, que ele se concentra apenas em suas próprias performances e ele, Horner, estaria interessado no esporte e não em ganhos pessoais. Vou fazer uma pequena pausa aqui. Eu concordo com o Horner que o Wolff está interessado na performance da Mercedes, mas discordo que ele, Horner, estaria interessado mais no esporte do que nos ganhos pessoais. Todo mundo ali está interessado nos ganhos pessoais, né? Por favor, não vamos ser ingênuos. É uma coisa que o Wolff faz muito bem, né? Ele sempre passa uma imagem de que quer o melhor pro esporte, sendo que ele quer o melhor pra Mercedes, mas o Horner também não pode vir aqui a público e achar que a gente é otário. Horner lembra que ainda é muito cedo pra dizer quem terá um motor competitivo, e todos estão trabalhando juntos em relação a isso, e falou que o regulamento atual é uma versão híbrida do que foi originalmente planejado. Então, as coisas já mudaram um pouco de lado em relação ao motor de 2026, porque começou de um jeito, já tá indo pra outro, isso com certeza ainda vai gerar muito debate e muita notícia pra gente. Então, qual que é a grande moral da história aqui? Aparentemente, a Red Bull está com problemas no desenvolvimento do seu motor, assim como a Audi também estaria, e por isso eles estão nos bastidores tentando moldar o desenvolvimento como vai ser esse regulamento de 2026. O grupo Volkswagen já fez isso, ele fez algumas exigências pra Fórmula 1, a Fórmula 1 aceitou, por isso a Audi entrou. Então, agora eu quero ver o que que eles vão mudar nesse regulamento de 2026, porque senão você corre o risco da Volkswagen ficar insatisfeita, e isso é algo que a Fórmula 1 não vai querer bater de frente. Então, a Red Bull não tá com problema com seu motor, não tá, é o tipo de coisa que tá especulativo, mas obviamente o Toto Wolff já foi em cima pra tentar atingir a Red Bull e o Christian Horner respondeu à altura. Agora é uma questão de esperar pra ver. Nós só vamos ter certeza de quem tá falando a verdade ou não só quando os carros forem pra pista em 2026. O Verstappen fez críticas a esse motor, nós vamos falar sobre isso no vídeo específico de 2026, mas também pode acontecer da Red Bull tá mesmo com problemas e até lá eles corrigirem o problema e tá com motor competitivo. Nós vamos ficar sabendo só lá em 2026 o que que realmente tá acontecendo por agora e, claro, eu quero saber a sua expectativa e a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Diz aí se você acha que quem tá certo, a Red Bull tá mesmo tendo problema e o Wolf tá certo em dar uma cutucada, ou você acha que não tá acontecendo nada disso e o Wolf só tá querendo jogar um pouquinho de lenha na fogueira? Comenta aí, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada e estaremos juntos durante a cobertura do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Um grande abraço, valeu e falou!